A minha mãe e como você já sabe né, a gente vendeu a nossa casa e vai construir aqui e já estamos dando início a cortar os pés de planta que tem aqui, as árvores né, aí eu vou mostrar pra vocês agora. Já tá cortando aquela árvore ali ó, que era um pé de gelipapo, que era enorme e também tem esse pé de coco aqui e esse aqui pra cortar que são enormes também. Aí agora vai cortar né, pra poder começar a base da casa, vem aqui ó. Hoje é dia 2 de novembro e hoje já vai começar a fazer a base da casa, a estrutura né, o chão, vai começar a cavar pra poder fazer. Hoje é feriado, hoje é sábado né, Carla? E eu vou morar aqui em cima. Oi meninas, hoje é terça-feira, eu tô aqui na minha mãe porque eu tava aqui recebendo o material que chegou, a Jota, tá ali na rua, ali no cotinho aqui ó. Vem aqui tem uma Jota, eu tô aqui com o Ângelo porque eu voltei a vigiar ele de novo né, porque a mãe dele voltou a trabalhar, então ele tá comigo novamente até eu aguentar né gente. Aí ele tá aqui comigo brincando na terra. Oi, e a gente tá aqui agora, Carla também tá aqui ó. Aí a gente tá aqui e é isso. Depois eu vou mostrar pra vocês as coisas que já fizeram ali na nossa nova casa. O Ângelo tá aqui ó, brincando de terra né Ângelo, olha aqui pra câmera. Jogou a terra fora. Tá aqui ó, todo sujo, parecendo um menino de rua. Né? Isso é 8 horas da manhã gente. Tá aqui ó, com garrafinha, uma pá, um carrinho. Tá ali os brinquedinhos dele. Tá aqui a minha barriguinha. Né Ângelo? Ó Ângelo, olha aqui. Joga beijo. Joga beijo, meninas. Tá bravo. Ele tá passando mal. Aí eu dei um remedinho aí ele ficou bravo comigo né. Né bicudo. O carro tá aqui ó, toda descabelada, com os olhos sujos. Não quer ir lavar, né. Gente ó, a minha casinha vai ser bem aqui ó, acho que tá furado aqui essa... Ai gente, que buracos ó, vai ser nesse espaço, a minha casa. E eu vou fazer um vídeo explicando todinho pra vocês depois, tá bom? Tchau. A gente tá aqui no material de construção aqui no shopping dando uma olhadinha no valor das coisas. É tipo, coisa de acabamento né, porque a gente já comprou as coisas de subir a casa, o Isaac tá aqui. E Fofofinha também tá aqui. E a gente tá olhando aqui os armarinhos de banheiro. Porque na nossa casa, a gente quer ter o nosso banheiro bonitinho né, porque na outra não tem um banheiro bonitinho. A gente já comprou o piso da nossa casa, mas falta o piso do banheiro da parede no caso. Olha que lindo esse piso assim. Não é, Isaac? Vou mostrar pra vocês. Esse piso assim ó, pra colocar na parede. Muito bonito. Esse daqui também. Tá olhando aqui o piso pra cozinha ó. Que a gente ainda não comprou também o piso pra parede da cozinha. Aí a gente tá dando uma olhadinha nesses daqui. Tá dando uma olhadinha aqui nas torneiras ó. Eu vou pegar as mais simples que tiver. Por que né gente, torneira só é uma água e tá bom né. Não precisa, o Isaac tá aqui olhando. Porque o Isaac é uma pessoa chique né. Ele gosta de coisa cara. Né Isaac? Só que não né. Vou economizar galera. Olha só gente, 159 reais, misericórdia. Vem cá cara. Essa torneira aqui, ela é flexível ó. Mas ela é muito cara também ó. 219 reais. Vem aqui, Carla. Aqui está o cimento que a gente comprou. Aqui tem 15 sacos de cimento. Ali no quartinho da minha irmã tem mais um pouco. Ali fora, vou mostrar pra vocês. Aqui tem um pouco de lajota pequena. Bloco. Areia. E aqui no canto tem muito bloco. Tem 1500 blocos. Bloco não, é lajota grande. Amanhã quando tiver claro eu mostro vocês melhor. E ali fora também tem brita. Tudo aqui ó. Então menina, a gente chegou agora. De Campo Grande né. E eu tinha ido. Mas é que dá uma olhadinha naquele material de construção lá. Pra poder ver coisas tipo de acabamento. Como coisa pro banheiro. Coisa assim. O piso da casa toda do banheiro a gente já comprou. A gente pegou uma promoção. Que tava tendo né. E compramos. E... Fui com a mamãe. E aí... A gente aproveita essa promoção e já comprou logo. Então... Como a gente chegou agora. A gente tá cansado. E agora já tá de noite. Já vai dar 8 e tanto da noite agora. Eu tô suadona. E tá muito calma. E aí a gente vai comer um pastel agora na rua. Tem pastel caldo de calma. Vamos lá comer. Que é pouco. Tipo de janta. Aí se não tiver muita gente lá eu vou filmar pra vocês. É porque eu tô vergonha. É porque é todo mundo aqui me conhece. Eu tô aqui na minha mãe hoje de novo. Eu tenho uma semana que eu tô aqui. Porque eu tô acampada aqui. Depois eu também explico pra vocês o porquê que eu tô acampada aqui na minha mãe. Mas é isso. Meninas. Eu estou aqui na minha mãe. Hoje é sábado. Tá muito calor. Muito quente mesmo. Acho que deve estar uns 40 e poucos graus. Se eu não me engano. Porque tá muito calor. E... Eu tô aqui porque não tem como eu ficar em casa, né? Porque é das pulgas eu já falei. E é isso gente. Eu vou mostrando pra vocês hoje os materiais que... Tá aqui. Que eu fiquei de mostrar ontem. Tá bom? Aqui tem 15 sacos de cimento, ó. Todos isso aqui é cimento. A Isaque colocou aqui porque... Pra poder não molhar e pra não pegar umidade e ficar duro, né? Eu vou mostrar pra vocês os outros materiais que tá ali dentro. Tem 10 sacos de barro, ó. E 2 de cimento. E aqui tá a Josip, meu saquinho de batata que eu falo. E... Tá ali o cimento. Vou mostrar pra vocês lá fora agora. Uma dona. Toda relaxada pelo chão. Misericórdia. Olha isso. Ela tava num sol, ele não queria sair não. Aqui fora tá os materiais que eu falei que eu ia mostrar pra vocês hoje. Ó, aqui tem um pouco de lajota pequena. Que o Pedro pediu pra fazer uns contos, né? Pra não ter que cortar o lajotão. Aí, aqui tem blocos. Lá embaixo na minha casa tem mais. Que Isaque vai pegar ainda. Pra fazer a base. Tem esse monte de areia. Tem esse monte aqui de lajota. Pra construir. Aqui, ó. Tem mais essa areia aqui que já foi usada um pouco. E aqui também tem brita, ó. Muita brita ali fora. Aí, esses são os materiais. Que a gente já comprou. E tem coisa pra chegar ainda. Que vai chegar, eu acho, segunda-feira. E o Pedro dá início aqui, segunda-feira, direto. E só vai entregar a casa pra gente em dezembro. Já tá, tipo... Em dezembro a gente tá dentro da casa já. Aí, ele já fez as coluninhas que é pra levantar a casa, né? Ela não vai ser de lá, gente. Mas ele fez essas coluninhas. Porque vai ter que fazer, tipo, uma... Base igual aquela casa ali. Porque dá chuva, né? Dá água, dá chuva. Porque dá rua. Aí tem que ficar um pouquinho mais alto que a rua. Pra não encher de água aqui, ó. Aí aqui, gente. É o pé de coco que foi tirado. Que teve que fazer essa cratera nele aqui. Por quê, né? Fez essa cratera aqui pra poder tentar tirar ele. Mas ele não saiu. Aí vai ter que meter o machado aqui. Pra arrancar. E a bolinha tá aqui, plena, né, bolinha? Hoje vai que bateu veneno nela de carrapato, gente. Porque tá cheia de carrapato. Como eu já falei com vocês. E, gente, tá esse votoeiro de terra aqui. Que foi cavada uma fossa. Talvez vocês não saibam o que é uma fossa. Mas eu vou explicar. Gente, então eu vou explicar pra vocês o que é uma fossa. Porque tem gente que talvez não saiba. Porque tem esgoto em casa, né? E aqui, como a gente mora no morro. Na rua não tem esgoto. Seu aneamento básico. Aí a gente teve que... Tô aqui descabelada. É... Mas, hein? É isso. Vou amarrar meu cabelo agora. E eu vou ali mostrar pra vocês o que é a fossa que eu falei. Porque o aneamento lá descarregou, tá bom? Mas, como eu tinha dito que aqui a gente não tem esgoto nesse aneamento básico. Aí, por isso a gente teve que fazer este buraco aqui. Pra tá jogando água de pia. É... Do banheiro. Essas coisas assim. Aí depois vai ser acertado. Vai ser batido uma laje aqui. E deu esse montoeiro de terra aqui, ó. Aí essa terra a gente vai estar utilizando pra botar na base da casa. Já que tá ali, ó. Aí, o menino do beleza. Aí é isso. Aqui o sol tá bocante. E... O balde de bolinho? Tá lá do outro lado. No morinho. Aí, tá assim, gente. Aí o pedreiro começa amanhã, né? Segunda-feira, direto. E só para em dezembro pra entregar a casa pra gente. Aí a gente tem que tá entregando a casa até... Isso aqui eu não fui a cara rir. A gente tem que entregar a casa até dezembro. Meia de dezembro, por aí. Mas diz o pedreiro que... O começo da casa tá pronta, né? Então vamos confiar nele. Mas... É isso, gente. Eu tô ficando na minha mãe, né? Por alguns motivos... De saúde. Que eu também não quero ficar sozinha. Porque eu tenho medo de passar mal lá embaixo. Não é sozinha. E eu tô ficando aqui de acampamento. Eu acho que eu vou ficar aqui até os dias de eu ir pra minha casa mesmo. Porque eu tô com a saúde um pouquinho abalada. Mas isso eu conto pra vocês. Mais pra frente um pouquinho, tá bom? A gente ia fazer a nossa casa aqui atrás, ó. Nesse espaço aqui de trás. Só que aqui também é muito em cima do mato. Aqui na parte de trás. E pra fazer a nossa casa aqui atrás, a gente ia ter que desfazer desse pé de abuticaba aqui, ó. E, tipo, eu não queria cortar o pé de abuticaba porque ele é muito antigo aqui. Desde quando eu era criança, sabe? Aí eu fiquei com dó. Aí a gente prefirou fazer a casonra na frente. E não cortar o pé de abuticaba e cortar os pés de coco e de gilipapo. É uma fruta horrível lá. Que fede pra caramba. Tem gente que gosta de comer, mas eu não. Aí a gente prefirou fazer ele na frente. Deu trabalho? Deu, né? Mas... Aqui ia ser mais triste que eu ia ter que derrubar ele. Já que chegou aqui. Quer ver da beleza? Gente, olha o lixão que fez aqui agora. Mas não é lixo, não. É folha... É as folhas que foram tiradas dos pés de coco. Mas isso daqui, depois a gente vai dar um jeito. Porque vai murchando também. Tá altão de folha, filha. Mas... Isso daí vai se biodegradando, né? Como é que fala? Ou separem. Aí estamos aqui. Lindas e finas. Olha, meninas. Hoje é segunda-feira. A Pedreira veio trabalhar hoje. Aí já fizeram mais outras sapatas ali. E vai começar a subir agora. Meninas. Já está fazendo a base aqui da casa. Tudo ali. O pedreiro que faz as casas tortas. Entendeu? E o pedreiro que faz as casas no terreno sinuoso. Não vem fazendo propaganda, não. Já que está ali, destruindo o pé de coco. Ele não começou a gravar o baiano, o baiano começou a ficar forteira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí